Olá, tudo bem? Eu sou a Nil do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês uma receita tamanho família de um bolo de fubá delicioso, simples de ser feito. Você faz tudo no liquidificador, fica assado rapidinho e tem bolo para a família inteira. E assim, vai ficar gigante esse bolo, delicioso. Anota aí os ingredientes e vamos cozinhar! Tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, três xícaras de 150 ml, viu gente? A xícara eu usei a mesma para farinha de trigo, para o fubá e para o açúcar. Aqui também tem 150 ml de óleo e seis ovos em temperatura ambiente. 1 litro de leite, também em temperatura ambiente. Está aqui o leite de ladinho. Nós vamos começar aqui, no liquidificador, colocando o óleo. Já coloquei meu forno para aquecer a 180 graus, tá? Acabei de ligar, enquanto estou preparando duas xícaras de açúcar. A mesma xícara que eu medi lá o fubá e a farinha de trigo. Vou estar colocando uma pitadinha de canela. Que é o carro forte dessa receita, hein? Toque assim, ó, especial. Uma pitadinha de sal. E o fermento vou estar colocando depois. E depois vou estar colocando o leite também. Então vamos lá. Vou tampar aqui. Vou bater um pouquinho. E vou estar colocando os outros ingredientes. Gente, é um bolo gigante. Não sei se vai caber aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui com a ajuda de um... Que eu ei? Para dar um ar. Como souber, que é um bolo muito grande. Deixa eu deixar um pouquinho para colocar depois. Vamos lá. 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 Deixei batendo por 4 minutinhos e olhem a cremosidade desse bolo, muito bom. Agora eu vou estar acrescentando o fermento, só que agora eu vou apenas aqui, dar uma misturadinha. Eu posso até dar uma pouquinho, assim, aos pouquinhos. Se o seu liquidificador não for muito grande, bate de duas vezes ou bate os ingredientes líquidos no liquidificador e coloca num bol e acrescenta o fubá e a farinha de dente. Só não fica sem fazer, porque se for menos gente na sua casa, faça a meia receita. Ou se você quiser fazer em grandes quantidades, dobra a receita. Já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, compartilha com um amigo. Se inscreva se você é novo aqui. Seja bem-vindo, venha somar comigo na família New Arts na cozinha. Eu já tenho aqui uma forma também gigante. E vou estar transferindo. Já passei óleo e farinha de trigo. Pode ser o fubá também, fica bom. E olha. Vou deixar o tamanho da forma na descrição do vídeo. A nossa receita já está finalizada. Bolo assado delicioso, super fofinho. Ainda tá um pouco quente, mas olha como que ele ficou com aparência maravilhosa. Vou tirar um pedacinho aqui. Ficou 25 minutos assando. E olha como ele tá fofinho. Vamos lá. Ainda tá quente o bolo ainda. A gente espera esperar um pouquinho, né? Olha. 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 Isso aqui ó. Quando você coloca o bolo na forma pra não ficar assim, tem que dar umas batidinhas. A gente esquece. Aí fica essas... Abertura, né? Essas fissuras no meio. Gente, olha o bolo de fuma. Olha. Tá saindo até uma fumacinha. Olha. Maravilha. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri